O que é a situação que venceria no primeiro turno? Dá muito bem a confiança já que você escreveu o tomo alto. Vem do povo, né? Se você aprender a análise preditiva e ver o gráfico exponencial de subida de 5%, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 32, 34, na estimulada, na espontânea, na verdade, você vai perceber que tem um estouro. Tem o data polvo que não chega para vocês na imprensa, porque é quando você vai numa carreata e cada 100 que está fazendo o M, um põe o dedo do meio. É assustador isso. Então, é uma convicção que eu tenho em Deus e no povo. Os marqueteiros, eles estão aí para levar milhões de dinheiro público e tanto faz. Quem vai ganhar ou perder, eles vão levar o dinheiro de qualquer jeito. Eu não tenho dinheiro público envolvido, já sou o primeiro prefeito em ter história eleito sem dinheiro público. Com as redes sociais suspensas por censura prévia, primeiro candidato que não tem nenhuma coligação política e não estou devendo a prefeitura para ninguém. Essa reta final é onde o eleitorado acorda. Vários processos eleitorais, as pessoas já viram que, quando elas percebem uma pessoa que ela é de verdade, elas mudam o voto. Então, hoje, eu, Pablo Marçal, não ouvi nenhuma pessoa na rua fazendo o Ricardo Lourdes. Eu vejo o Boulos, fiquei impressionado de ver voto do Datena na rua. Acho que está desmoronando, né, que ele tinha 19 e está com dois pontos percentuais agora e a rejeição de 68. O processo eleitoral não é sobre quem tem a melhor proposta, é quem é mais viável, quem mais parece com os anseios das pessoas e para onde essa cidade pode ser levada. Então, de fato, eu vou disputar a eleição de prefeito só essa vez e eu tenho certeza que as pessoas vão perceber isso. E sobre a rejeição que o próximo vai querer perguntar, com três pontos em comum, a gente reverte ela em 24 horas. Candidado, eu não tenho sua avaliação sobre o debate. Foi um debate que eu tenho um pouco mais a menos, em geral. A que o senhor atribuiu? O único que atribuiu é o fato da sua rejeição estará alta. Coitado. O Dores é um coitado. A única coisa que ele tem que responder aqui é por que a esposa abriu o boletim de ocorrência de violência doméstica, por que a investigação da Mata das Merendas não andou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, por que o Ministério Público pegou para ele os depósitos e está agora ingressado na Polícia Federal a Mata com mais de 100 pessoas sendo investigadas. São coisas que ele tem que responder. Tem que responder para o povo. Por que ele é um objeto de decoração num conjunto, num coluno político, onde tem Milton Leite, Temer, tem Kassab, tem tanta gente que eu não consigo nem explicar. Mais de 12 partidos para dividir 120 bilhões. Ele vai ser só um objeto de decoração ali. E todas as vezes que ele toca no meu nome é o desespero dele, porque realmente ele sabe que nas... Ó, na pesquisa futura, eu estou em primeiro, só para vocês saberem, eu sou a única campanha que ele não pagou para saber pesquisa. Estou em primeiro na Veritá, que acertou o Senado e governo anterior. Estou em primeiro no Datapol. Estou primeiro todos os dias, nos últimos 30, em primeiro lugar nas nossas tracks. Bem descolado das pesquisas, bem para frente. Eu respeito o desespero dele. Ele que vai terminar, anote aí, me cobre no dia 6. Vai terminar a eleição com 10 pontos percentuais. O Datena vai terminar com 1. A Marina vai terminar com 1. A Tabuta vai terminar com 4. O Bôles vai terminar com 18 pontos. Eu vou terminar... Esse eu não vou falar não, mas vai ser em primeiro lugar. Então, a última pergunta. Não, eu não enfrentei o Datena. Eu usei o Datena para atacar o Ricardo. Não sei se você percebeu. Dá volta a fita lá que você vai perceber que eu não enfrentei ele. Se eu quiser enfrentar... Não, é porque isso aqui é um jogo, né? Ficou menos agressivo. Não, não ficou menos agressivo. Ou vocês conversaram? Não, eu conversei não. Não estou conversando com ninguém. Desde quando a campanha começou oficialmente, a gente não fala com nenhum aqui. É o seguinte. Não sei eles. Falando de mim. Quando eu percebi que só tinha duas pessoas e tinha um cara bom ali para trazer as questões do histórico da cidade, eu coloquei para ele falar do Ricardo. A avaliação já respondeu há seis vezes a pergunta. Foi excelente. Dos nove, top dois. E dos nove, cinco foram maculados e manchados e evados de vício. Espero que amanhã na Folha de São Paulo e UOL não aconteça isso. Que seja repetido o nível de nobreza aqui. que se de fato não tiver injustiça, não tiver mácula, nem vícios já instaurados antes de começar o debate, ele sempre vai terminar dessa forma. Esse aqui é o meu normal. Eu gosto demais do debate. Adoro. Se vocês quiserem, eu fico aqui até amanhã respondendo perguntas. Só que aqui está o detalhe. Onde há justiça, do começo ao fim, você vai ver um debate de alto nível. Parabéns à Rede Record, que não se curva para alguns interesses aqui de políticos. Eu realmente fiquei admirável. Os top dois até agora é Rede Record e SBT. O senhor anunciou que tem como objetivo o prefeito Ricardo Nunes e tem mantido esse embate com o prefeito nos últimos debates. O senhor continua com esse foco aí? Eu acho que ele vai derreter aqui nesses próximos três dias. Porque até o Bolsonaro não quer gravar com ele. Deve ser mal arranjado demais a relação dos dois. chamando o capitão de tenente. Aprendeu o versículo bíblico para falar, para conquistar. Obrigado, candidato. Está com fome? Obrigado. 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 O candidato, você está com fome? Eu estou com fome de justiça. Obrigado pela pergunta. Por aqui, candidato. Por aqui? Fala, minha senhora. Por aqui. Qualquer pergunta da justiça. Essa pergunta foi a ele. Obrigada. Ele vai responder. Foi calmo. Eu respondi. Você ficou com vontade de sair ali e responder de outro jeito? Não, foi ótimo. Vamos recorrer. E aí a mão está muito assinada. Ainda não. Muito alto, óleo. Olha, você vê assinado? Uma assinada. Candidato. Candidato. Você tem uma pretenda que aumenta as propostas hoje. Acha que o clima mais tranquilo do debaixo atrapalhou? Vai tirar para ver como é que está o dedo. Se não tiver todo recuperado, vai pôr de novo. Quem tem uma caneta aí? Dá uma caneta para lá. Eu tenho. Eu tenho. É só que a bolsa está lá no fundo. Aqui, ó. Aqui, ó. Só deixa eu filmar aqui. Olha, que que é isso? Olha isso. Ele é. Aí pronto. Card. Bom, se você não ganhar, o que você vai fazer? Vai sair candidato. Já deu tempo. Para você chegar lá na ônibus. Você me encarar. Igual que eu estou encarando agora e respira fome. É vitória. Deu tempo. Deu tempo. Vamos supor. Tele, por favor. O que você vai fazer? Candidato a governador. Eu não vou ser governador e mexer com o Senado. Vai ser Prefeitura de São Paulo um governo histórico. Aí você digita o 28 que eu te conto. Você não vai desistir para ser governador. Por aqui. Pode contar. Não quero mexer com o governo. Cobrar, hein? Tá bom? Por aqui, candidato. Por favor. Você bota para me cobrar isso aí. Tchau, gente. Obrigado. Foto, foto, foto. Foto, foto. Foto desse debate. Tô em live. Foto aqui. É só vocês descolar um pouquinho do telão. Fica melhor na luz. 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 Tchau, tchau. Valeu, gente. Tá aqui. Tá ao vivo. 33 mil. Pode passar ali, vai. Esse aqui, ó, recebeu 75 mil votos para deputado estadual. Só que a chapa não teve votos. Só que a chapa não teve votos suficientes. Tem gente que foi eleito com 40. Ele teve até eu ter 5 mil. Eu tive 143 mil votos. Não, 243 mil. E derrubaram o partido. É o Brasil, ó. O Brasil vai mudar. Boa noite, gente. Bora entrar nessa aí. Bora entrar nessa aí. Vamos pra cima. Bora entrar aqui no canhão? Bora. Vamos lá. Bora. Bora. Pode ficar para dar a live? Estamos na live, fecha? Deixa eu ligar a luz aqui Arruma a luz aí E aí gente, vamos mudar esse país ou não? Ajuda na campanha aí, é sério Precisamos de dinheiro para três coisas Tráfego pago Tráfego pago O Ricardo Nunes gastou mais dinheiro com tráfego pago Que a minha campanha inteira Precisamos de dinheiro para tráfego pago Fazer material que está acabando toda hora e não tem E colocar a gente na rua com pressão Para vencer a eleição tem que aguentar a pressão até o final E eu peço seu apoio aí Formas de ajudar Número um Faça o PIX de CPF Não pode ter CNPJ A partir de agora Você vai sempre ouvir gente pedindo dinheiro para a campanha Para a gente parar de gastar dinheiro público Cinco bilhões a cada ano par Nessas eleições para mim não faz o mínimo sentido Porque é dinheiro de quem é mais pobre Né? Segundo Você pode vir como voluntário E doar seu tempo nessa última semana Eu quero saber Coloque numericamente como você vai ajudar Com grana Escreve aí Um Vou ajudar com o número um Com o número dois Venha como voluntário Com o número três Com o número três A gente A galera aí na porta Tem que fazer no M Desce um segurança aí Para eu abrir a janela Rapidão Aí peraí Peraí Desce Desembarcou Esse carro aí não desce assim não Esse carro aí tem que falar Alexa destravar as portas Peraí Ó a galera tá aqui Só desembarcar Não dá quando descer não filho Ninguém entra Porque não sai Se não sai não tem como entrar Vai Desembarca aí gente Peraí que eu já vou abrir aqui A galera aqui na porta E aí família É o vinte e oito É o vinte e oito Manda um beijo pro vinte e oito Deixa eu falar Manda um beijo Marçal Eu sou a Renê da Rede Cidade Live de Guarulhos Hoje você estaria lá em Guarulhos O que aconteceu que você não apareceu Marçal? Eu tava preparando pra esse debate Infelizmente Exato Teve uma ciumeira de partido político lá É por pai do governo E eu larguei Marçal 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 Tira a foto Cuidado com o dedinho aí Marçal Tira a foto É nóis Tira a foto Marçal 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 Deixe a ver Tamo junto É nóis Valeu Marçal Marçal Vai rapidão Vai Eu tô nela quietinha aí Faz o M Mais uma Marçal 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 É nóis Tamo junto É Parece que eles Que eles devem estar aqui Não vai entender Eu também eles Tamo junto Um beijo no seu coração Bora vencer essa eleição Eu tô no jejum na água aí Peço que você ore pela minha vida, pela minha esposa Pelos meus filhos Tá difícil a barra, mas eu aguento o tranco Se ajudar com o oração Vai ser, dá uma buzinada aí pra galera se te representar Aí Eu peço pra você tá junto comigo nessa guerra Porque ela não é uma guerra só de São Paulo É do futuro do Brasil Tamo junto Ajuda aí, ó Número 1, munição Número 1, munição Manda dinheiro pra essa campanha Dinheiro aqui tá igual Igual vapor Subindo e gastando o tempo todo pra ganhar essa eleição E a forma mais barata Vai ser a campanha mais econômica da história Mas precisa de mais recursos Falando aqui por baixo, tá? Precisaria de uns 5 milhões a mais Pra gente conseguir fazer todas as ações Pra chegar e ganhar esse primeiro turno Não quero ir pra segundo turno de jeito nenhum Então precisa de energia Número 1, então Número 1, o que a gente precisa? Munição Então coloca aí Eu vou ajudar nisso 2 Voluntariado Marcelo, eu vou cair pra aí Eu vou ficar a semana inteira aí no time Então põe 2 Vai nos stories Você já se cadastra como voluntário 3 Vou usar minhas redes sociais o tempo inteiro Vou mudar a foto Vou postar Vou fazer um regaço Vou comentar nas postagens Vou compartilhar Vou virar um guerreiro Uma guerreira dessa campanha 4 Forme grupos no whatsapp Da família Do trabalho Da igreja Forme grupos E pegue meu número nos stories E coloque aí dentro Meu número pessoal Vou passar Não mande mensagem no particular Só no grupo Vou colocar aí pra vocês Em quinto Eu quero te pedir pra você Orar Eu quero pedir pra você Tá 100% envolvido com a gente Se você puder ajudar com todos Ajude Com todos Quem já mandou munição Escreve nos comentários aí Mandei 50 munições Mandei 100 munições Mil munições 10 mil Quero agradecer aí Você pode também pedir dinheiro pra outras pessoas Falar Mano Ajuda o Marçal aqui É ruim um cara que é Tem um conglomerado empresarial multibilionário Não poder colocar dinheiro E ter que pedir dinheiro pros outros É terrível Mas eu tô fazendo pelo povo Nós vamos pra cima Um beijo no seu coração Gostaram do debate? Grava o vídeo Fala Defende Manda pouca munição Mas manda que eu vou honrar todas E não vai desperdiçar nenhum real Que você mandar aqui Tá bom? Investe num jovem político Que vai te ajudar aí no futuro Na sua cidade Independente do lugar que você tiver É esse investimento que você tá fazendo agora Tamo juntos Entra na guerra Ou do WhatsApp Ou da rede social Ou do voluntariado Ou de colocar grana Ou de colocar oração Tamo junto 500 munições Tamo junto Beijo pra todo mundo Encerrando a transmissão E é nóis E é nóis Tchau Tchau Tchau